Bom dia! E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que tenham passado bem de ontem para hoje, né? Fazer igual a minha amiga disse, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas não importa a hora. O importante é estar conectado com o Criador e meditando na Palavra, né? Tem muitas pessoas que são de meditar na Palavra de manhãzinha, outras tiram um tempinho após o almoço, outros antes de dormir, mas o importante é meditar, é não passar o dia sem ter uma porção da Palavra do Senhor, né? E hoje, a nossa leitura para quem está acompanhando a leitura, é João capítulo 11, mas nós não ficaremos apenas com a meditação do devocional. A leitura você faça após o vídeo ou se quiser dar uma pausa, fique à vontade, tá bom? Vamos fazer a leitura agora, mas antes eu quero pedir para você já se inscrever, se não é inscrito. Compartilhar, gente, é muito importante compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário, isso faz o canal crescer, né? Olha, vamos lá? Diz assim, ó, céus abertos. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados, Marcos 2, 5. Isso se dá em volta do momento em que Jesus está em uma casa ministrando e está uma multidão imensa e tem um paralítico e tem um paralítico e ele não tem como, né? Acessar o mestre, mas ele tem quatro amigos e esses quatro amigos resolvem subir no telhado, abrir um buraco e colocar o seu amigo ali no meio onde Jesus está. O tema hoje é céus abertos. Você tem amigos que rompem desafios junto com você? Se não tem, é hora de fazermos amigos assim, dispostos a estar conosco, dispostos a romper desafios. Olha, se cronometrarmos o tempo que Jesus levou para mudar a vida daquele homem, teremos pouquíssimos segundos. Aprendemos que o tempo é um bem precioso. As nossas prioridades determinam como qualitativamente o usaremos. Priorizar o que nos leva a viver uma vida plena, com propósito e realmente direcionada é essencial. Marcos nos mostra um paralítico que queria ir até Jesus. Seus amigos, percebendo o obstáculo da multidão ao redor de Jesus, priorizaram o tempo para levá-lo até Jesus, suspendendo-o até o telhado da casa e abrindo um buraco para baixá-lo até onde Jesus estava. Isso é lindo, né? Ter esse tipo de amizade. Quando você prioriza o tempo para viver as coisas do alto, desfruta do milagre. Os céus não vão se abrir, eles já estão abertos. Jesus já conquistou tudo com suas dores na cruz do Calvário. Basta desfrutarmos, basta acreditarmos. Acho que o maior problema é a gente ler, como eu já disse em algum vídeo passado, é a gente ler essa palavra e a gente achar que tudo que está escrito foi para aquela época, foi para aquelas pessoas, não cabe a nós. Isso aqui é apenas uma leitura, como a gente lê uma mitologia, como a gente lê um conto, sabe? Então, esse é o nosso maior erro. Não desfrutar daquilo que está escrito, não usar essa palavra como deve ser usada, para acrescentar a nossa fé, para aumentar o nosso elo com o Criador. A gente lê como a gente lê um outro livro. E priorizar o tempo com Deus, meu Deus, é de suma importância. E a gente não faz isso. A gente prioriza tantas outras coisas. A gente prioriza pessoas. A gente prioriza N coisas. Mas não prioriza o nosso tempo com Deus. E o priorizar pessoas, a gente muitas vezes dá prioridade a pessoas erradas. Tira tempo para pessoas erradas, coisas erradas. E não tira tempo para Deus, não tira tempo para a família, não tira tempo para o que realmente interessa. Olha, aquele homem teve amigos que o impulsionaram para o milagre. Todos nós precisamos de pessoas assim. A grande questão é, nós somos esse tipo de pessoa que impulsiona as outras em sua jornada profética? Porque muitas vezes a gente só quer para nós. Mas será que eu sou essa pessoa que influencia? Será que eu sou essa pessoa que põe quem está perto de mim para cima? Ou eu carrego a energia negativa? Porque a gente já fica doido para sair de perto da pessoa. Eu ali com a Débora no estúdio, a gente faz tranças lá. E a gente fica um tempo grande com a pessoa. Tem um contato grande. Dependendo da trança, a gente fica oito horas, dez horas, até quatorze horas. E se esse alguém não tem uma influência boa, não tem uma energia boa, o ambiente fica tão pesado e a gente cansa tanto e parece que brota trança. Parece que nunca acabam as tranças, sabe? Então, assim, é bem pesado. Mas quando a pessoa tem uma energia boa, a pessoa tem uma influência boa, o tempo passa que a gente nem vê. Quando a gente terminou a trança, foi rápido, né? Já acabou e tal. Porque a energia é boa. E a gente não está tão cansado como a gente cansa quando a pessoa não tem essa energia boa. Então, como que eu sou? Eu produzo também essa energia para a pessoa se sentir bem quando está lá. Eu tenho palavras boas para que a pessoa se sinta bem, tenha um sorriso, conversa agradável. Então, precisamos ver. E em relação à minha amizade, eu oro junto, eu oro por, né? Essa pessoa pode confiar em mim o seu problema? Pode confiar que eu vou estar orando, buscando por ela? Eu tenho uma amiga que ela tem me impulsionado. Eu disse, olha, eu estou tão travada na minha Libras, vamos dar um jeito, vamos fazer alguma coisa. Olha, eu preciso de um tempo para estudar junto com alguém. Vamos fazer, vamos marcar compromisso, vamos ter compromisso, vamos fazer. Então, assim, essa pessoa, ela me impulsiona. Essa pessoa, ela é como esses amigos. Vamos abrir um buraquinho no telhado e te colocar perto de Jesus. Porque quando eu estou fraca, essa pessoa jejuma comigo. Quando eu não estou bem, eu falo, olha, eu estou assim. Não vamos orar e vamos repreender. Tem graça para hoje, sabe? Então, assim, são de pessoas assim que a gente precisa estar perto e ser essa pessoa, né? Vamos voltar para cá. Será que não há pessoas próximas de você aguardando uma palavra sua para que tenha uma virada extraordinária na vida e, assim, possam viver uma nova realidade? Ai, gente, com certeza tem, né? Alguém perto da gente. É só nós abrirmos os nossos olhos. É só a gente pedir o Espírito Santo sensibilidade, né? Que ele vai nos mostrar, né? E quando a gente está conectado com o Criador, ele abre os nossos olhos para ver a necessidade do próximo. É incrível, né? A decisão de ler hoje este devocional revela uma decisão sábia ao priorizar o seu tempo para se alimentar da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, assim, esses minutos que você tira junto comigo ainda não é ao vivo, mas esse momento que você se dedica para assistir, para ouvir, para ler a palavra, gente, dá um up na sua fé, né? Quando Jesus se encontrou com aquele homem, a vida dele mudou em pouco tempo. Então, dedique agora tempo de qualidade ao Senhor e ele mudará a sua vida. Isso eu tenho certeza. Mas não fique centrado em você mesmo. Compartilhe o que Deus tem feito em você. Seja a pessoa que Deus usará para que realidades sejam mudadas. Então, é como eu falei mais cedo. Não seja aquele que só quer receber, mas seja aquele que compartilha. Seja aquele que incentiva, seja aquele que muda. A minha pastora, ela sempre fala que nós precisamos ser como a vela. Quando você está no escuro, você procura uma vela. Ela está intacta, está inteira. Mas aí você acende o fósforo e aquela vela vai se acabando para dar luz ao ambiente. E assim é a gente. Muitas vezes, nós negamos nossos sonhos para dar vida a outra. Muitas vezes, nós negamos prioridades nossas para priorizar a outra pessoa. E isso é dar vida para outras pessoas. É como a vela. Então, eu lembrei disso e achei muito interessante. Principalmente nós, como mães, como esposas, nós fazemos isso. Nós nos doamos para a nossa família. Nós nos doamos para os nossos esposos, para os nossos filhos. E assim como a vela. Acaba desgastando, mas o ambiente vai ficar iluminado. E nós teremos um galardão. Não há recompensa maior aqui na Terra de você ter harmonia dentro do lar e você ter filhos e filhas adultos saudáveis. Mas, para isso, precisa fazer algumas renúncias sim. Ok? Que Deus possa nos dar graça. Vai falar, mas meus filhos são adultos, irmã Márcia. Ainda há tempo. Eles não deixam de ser crianças para a gente. Não deixam de ser filhos e ter alguma carência em que você pode estender a mão. Que você pode tirar o seu tempo e se doar para eles. Olha para onde está voltando a palavra, né? Mas é priorizar. Vamos priorizar aquilo que é importante, né? Olha, para nós meditarmos hoje, a frase do dia é, priorize o tempo para viver as coisas que são do alto e desfrutar do milagre. Uma coisa interessante que eu vejo é que esses amigos aqui, eles só acreditaram que, tendo aquele esforço de subir no telhado, abrir o telhado, colocar o amigo deles ali no centro, eles só tiveram aquela fé é porque eles já conheciam o mestre. É porque eles já tinham ouvido, né? E a fé vem pelo ouvir. Então, com certeza, eles já tinham ouvido acerca dos milagres que Jesus fazia. Então, por isso, eles priorizaram um tempo para esse amigo, para que o milagre acontecesse na vida desse amigo, né? Voltando para essa minha amiga, eu, para quem me conhece, sabe que eu gosto de libras e fiz o curso de intérprete. Só que eu estou bem enferrujada. E eu gosto muito de louvor, né? Gosto muito de louvor. Preciso voltar, né? Treinar, né? Preciso voltar a ter ousadia, que é algo que nós estamos trabalhando nesse ano com vocês, né? Nós estamos sempre falando aqui que Deus nos deu um espírito de ousadia. Ele não nos deu um espírito de temor. E há um certo tempo atrás, eu disse para essa minha amiga, né? O quanto eu gostava de louvor e queria me capacitar para louvar. E aí, sabe o que ela fez? Ela comprou um curso para mim. Ela falou, aqui minha amiga, eu quero ver você interpretar os louvores. Então, você vai estudar, né? Lembra do devocional que eu disse que Deus não nos capacita? Ele nos ajuda a nos capacitar. Então, ela me deu ferramenta, né? E assim é Deus. Ele nos dá a ferramenta. Ele faz a gente ir buscar para adquirir o conhecimento, né? Então, são desses amigos que nós precisamos e também precisamos ser esse tipo de amigos que priorizam o que é importante para o próximo, né? Então, se dedicar um momento de cinco minutos para conversar é importante para mim ou para o seu amigo, façamos isso. Se o que você percebe no seu amigo, no seu esposo, nos seus filhos, o que você percebe que é importante para ele, faça, né? Vocês já ouviram falar das cinco linguagens de amor? Nós temos as linguagens, né? Então, demonstração de serviço, toque, palavras de afirmação, presentes, né? Então, o outro eu não lembro. Mas enfim, são linguagens de amor. Então, se você percebe que aquilo é importante para essa pessoa, faça, né? Aqui nós temos uma mistura. Eu sou uma mistura de palavras de afirmação. Eu tenho uma necessidade imensa de ouvir um eu te amo, mas gosto de abraçar. Então, eu demonstro o meu amor abraçando e dizendo que amo. Mas, às vezes, por exemplo, a linguagem de amor do meu esposo é demonstração de serviço. Se ele não estiver trabalhando, quebrando, consertando, ele não está dizendo que amo. Então, ele quer ver isso também. Então, a gente precisa manter as coisas organizadas, mostrar trabalho e isso eu estou dizendo que amo, né? Então, cada um de nós temos a linguagem de amor. E aí, a gente precisa observar. Que linguagem é essa? Você gosta de ganhar presente? Você gosta de dar presentes? A gente percebe que a linguagem de amor da minha filha é dar presente. Ela gosta de dar presente. Ela gosta de cuidar, ter esse cuidado, né? Então, cada um tem essa linguagem de amor. Eu acho que o meu filho é de ouvir, sabe? De ser prestativa em relação a ouvir. Porque ele é um bom ouvinte e guarda segredo. Assim, eu estou aqui, eu falando de todo mundo aqui da minha casa, nem pedi autorização, né? Mas, enfim, nós temos essa liberdade, né? Então, perceba quem está do seu lado. Perceba qual a linguagem. Perceba como demonstrar esse amor e demonstrar que essa pessoa é importante para você. Porque, às vezes, é importante para a gente, mas a gente não demonstra. E aí, vai causando incertezas na vida da pessoa. Então, nós precisamos ver as prioridades, né? Então, que a palavra-chave de hoje é prioridades. Então, qual é a sua prioridade? Você tem priorizado quem está do seu lado? Você tem demonstrado que essa pessoa é importante? Você tem feito o seu senhor importante? Tem priorizado o seu senhor? Tem priorizado tempo com ele? Então, vamos observar isso. Porque, se nós priorizamos o tempo para viver as coisas que são do céu, nós desfrutaremos do milagre. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, quero te agradecer, Senhor, por nossos amigos estarem conosco até agora. Por estarem priorizando esse tempo de estar aprendendo a tua palavra, meditando na tua palavra e me ouvindo. Muito obrigada, Deus. Eu te engrandeço, eu te exalto e peço, Senhor, que nesse dia venha dar discernimento para cada um, Senhor. Perceber a necessidade do seu próximo. Nós vivemos, Senhor, em uma forma tão individualista que tudo que queremos é pensar em nós mesmos, no nosso bem-estar, pensar na nossa própria felicidade. E esquecemos que quando nós ajudamos o próximo, nós nos tornamos pessoas felizes. Por isso, Senhor, queremos pedir, Senhor, que nesse dia venha colocar em nós sensibilidade, percepção do alto céu, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós possamos estar em contato contigo, Jesus. E logo, logo estaremos de volta para o nosso lar, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, sabendo ver as prioridades. Amém? Então, até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. E tome o seu cafezinho com Deus, Pai.